Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as estações metroviárias abandonadas, ou melhor dizendo, as estações fantasmas existentes pela cidade de São Paulo. Mas antes, curta os vídeos do nosso canal e inscreva-se. Lembre-se de compartilhar para mais pessoas ver o nosso trabalho. Estação Pedro II A Estação Pedro II possui uma demanda diária na média de 15 mil pessoas. Ela atende a linha 3 vermelha, a mais botada do sistema. Mas com certeza a maioria das pessoas não sabem que ali deveria haver a passagem de uma segunda linha metroviária. Estou falando da linha Sudeste e Sudoeste, que posteriormente viria a se chamar linha 4 amarela. Após estudos do projeto, houve uma alteração em seu traçado que acabou tirando a Estação Pedro II de seu trajeto. Na época, cerca de duas plataformas foram construídas pelo governo estadual, mas nunca foram inauguradas e acabaram sendo esquecidas com o passar dos anos, servindo de depósito de materiais. Um youtuber muito famoso chegou a acessar, sem permissão obviamente, esta estação fantasma há alguns anos. O vídeo permanece no ar até hoje, e o link está na descrição caso você queira conferir. Mas lembrando que, não repita nenhuma das cenas do vídeo, já que podem trazer sérias consequências para si próprio, além de colocar sua própria vida em risco. Apesar de ser um local totalmente abandonado, a área passou a ter uma nova utilidade a partir de 2021. Onde em épocas mais frias, o governo tomou a atitude de acolher pessoas em situação de rua, e abrigá-las nesta região de plataformas, distribuindo cobertores e travesseiros, como vocês podem ver na imagem acima. E aqui vai uma curiosidade. Na gestão do Sérgio Aveleda, ex-presidente do metrô, era pensado em abrir uma espécie de memorial do metrô nesta área, contendo itens históricos e ainda com direito à preservação dos carros do trem protótipo A33. Infelizmente, a ideia foi reprovada pela Secretaria dos Transportes, que, por outro lado, previa a construção de terminal rodoviário, que nunca sequer saiu do papel. Ramal Moema Todos que passam pela Estação Paraíso, que atualmente entrega as duas linhas do sistema metroviário de São Paulo, com uma demanda média de 134 mil passageiros por dia, mal sabem que ela teria uma terceira linha. Estamos falando do Ramal Moema, que no seu primeiro traçado previa uma extensão da linha azul a partir da Estação Paraíso, seguindo pela 23 de maio e até a região de Moema. O trecho contaria com a construção de mais três estações, sendo Tutóia, Ibirapuera e Moema. Além disso, havia planos de uma futura expansão até Santo Amaro, mas o projeto foi abandonado após constatado que a Estação Paraíso não teria capacidade para comportar a demanda de mais uma linha. Cerca de 300 metros de vias e túneis foram construídos, e curiosamente o ponto final delas é exatamente dentro da Estação Paraíso, próximo à extremidade norte do Plataforma 1, em a Plataforma Centro do Curuvi, e logicamente escondidas atrás de um paredão. Antes da troca de piso, ainda era possível observar algumas divisórias e as faixas amarelas no meio da estação, indicando onde seria a suposta plataforma do Ramal Moema. Atualmente o local virou a base da manutenção do metrô, onde ficam equipamentos armazenados e veículos de manutenção de vias estacionadas. São cerca de duas linhas e não há como estacionar um trem ali pela ausência de terceiro trilho. Estação República Com uma demanda de pouco mais de 150 mil passageiros diários, a Estação República integra as linhas 3 Vermelha e 4 Amarela. Mas algo que poucos sabem é que na gestão de 1978 a 1982, quando São Paulo era gerida pelo Paulo Maluf, cerca de três plataformas foram construídas para atender a então linha Sudeste e Sudoeste, a mesma que passaria por Pedro II, e elas acabaram permanecendo sem utilidade até meados de 2004. Era possível vê-las no primeiro nível da estação, pouco depois dos bloqueios, onde havia um tapume laranja e marrom escondendo as escadas do acesso à área. Ao descer-las, era possível avistar cerca de 50 metros de plataformas construídas e sem acabamento, onde eram armazenados entulhos, como placas, latas e etc. Foram gastos cerca de 450 milhões de reais nesta obra, que nunca havia atendido a população. Mas a partir de 2005, foram iniciados os processos de construção da atual linha 4 Amarela, já com seu novo traçado entre Luz e Vila Sônia. E essas três plataformas foram demolidas e o local totalmente readequado, preservando as paredes de contenção e lajes para atender os passageiros. Viadutos Antes mesmo da fundação da Companhia do Metropolitano de São Paulo, já vinham sendo estudados projetos de uma rede de transporte sob trilhos para a cidade. Na década de 50, o prefeito Prestes Maias indicou a projeção de vias que ligaria o centro ao extremo da cidade, e a partir daí foram iniciadas as construções de viadutos que abrigariam em seu interior estações metroviárias ou de bondes. Alguns exemplos deles são o viaduto Pedroso, onde o pavimento construído abrigaria uma estação, inclusive no local há escadas que ligam nada a lugar nenhum. Temos também o viaduto Dona Paulina, que possui janelas indicando seu uso para uma suposta estação, e o viaduto 9 de Julho. E chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado de conhecer um pouco destes locais, e que fique a reflexão aí, o tanto de grana pública que foi investido para não haver nenhum benefício para a população, porque a única coisa assustadora nestes locais é o imenso descaso público com o dinheiro da população. Imaginam quantos milhões de reais que não foram desviados nestas obras. Enfim pessoal, curta os nossos vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri